Que eu vou te comer e depois sumir, não vem me ligar, não tô nem aí Mais uma nova Que eu vou te comer e depois sumir, não vem me ligar, não tô nem aí Mais uma nova Que eu vou te comer e depois sumir Não vem me ligar, não tô nem aí Mais uma nova Que eu vou te comer e depois sumir Não vem me ligar, não tô nem aí Mais uma nova Que eu vou te comer e depois sumir Não vem me ligar, não tô nem aí Mais uma nova Que eu vou te comer e depois sumir Não vem me ligar, não tô nem aí Mais uma nova Que eu vou te comer e depois sumir Não vem me ligar, não tô nem aí Mais uma nova Que eu vou te comer e depois sumir Não vem me ligar, não tô nem aí